Revolute, o cartão que está a dar dinheiro por convidar os seus amigos a aderir aqui. Então, vamos lá ao vídeo. Como estão a ver aqui, estou a entrar no aplicativo da Revolute. Eu uso a Revolute quase todos os dias. Então está aqui, ganhe 20 euros ao recomendar amigos. É fácil, consiga que amigos elegíveis adiram à Revolute e ganhe dinheiro. Pronto para ganhar dinheiro fácil, convide os seus amigos a aderirem a Revolute e por cada amigo elegível que se inscreva ganhe 20 euros. Ótimo, mas como posso convidar amigos? Abra a app Revolute, toque no título de recomendações no ecrã inicial da app, selecione os amigos a partir da sua lista de contactos. Pode recomendar até 5 amigos, contudo, estes têm que ser elegíveis para abrir uma conta da Revolute e não podem ser já clientes. É fácil, consiga que amigos elegíveis aderiram a Revolute e ganhe dinheiro. Sugestão, relembre os seus amigos para que não percam a recompensa. Consulte os termos e condições ou no blog. Aqui vamos clicar, convidar amigos. E vocês têm aqui várias opções. Ou contactam aqui da vossa lista de contactos ou partilhar a ligação. Posso clicar aqui, partilhar por exemplo no WhatsApp. Vou colocar então no meu grupo do WhatsApp. E pronto, já está. É assim fácil. Até podem partilhar por exemplo no YouTube, no YouTube, sim, quem tem canal. Pode ser nos grupos do Facebook, por exemplo. Posso selecionar aqui um grupo. Posso vir aqui a um, vamos lá ver, vendas e trocas, mais. Por aqui neste, publicar e pronto. É isto pessoal, foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar então um like. Como sabem, o cartão da Revolute é preciso ter atenção porque neste momento quem adere o cartão é Mastercard. E quem já foi cliente, pronto, já estou há mais de um ano aqui, eu já, eu tenho então o cartão, eu tenho um cartão Visa, Visa, ok? Se vocês quiserem um outro cartão Visa, que é o do Cripa.com, assistem ao meu outro vídeo. Procuram aí nos meus vídeos. Tem por aí alguns dias. onde eu falo como adquirir um cartão Visa, que dá 1% de cashback em todas as compras que vocês quiserem, ok? Um grande abraço e até à próxima. Fui!